Olha nós aqui outra vez, é meus parceiros, tamo aqui no Rambles, eu vou de Tachanka Que? Quase tipo, por que você tá indo de Tachanka? Por causa da skin do Tachanka, é só por causa disso, pior que vocês não vão nem ver Mas eu quero que os caras me vejam, porque eu tô com aquela skin do Tachanka É a nova, chama Lorde Tachanka Eu vou tentar lembrar de colocar ela na thumb desse vídeo aqui, eu vou falar com o Junior pra ele colocar Chama Lorde Tachanka a skin, é a skin mais bonita da história E eu tô com essa arma tenebrosa Esse personagem é lento Caralho, eu tô com fove, sério, dá até medo, não é possível que é tão lento Tá certinho É um Lorde, né? O Lorde Tachanka É o Lorde Tachanka Beleza Eita, nóis, ia pra acostumar com a sense, mano Ai meu Deus, ai meu Deus, vai ser horrível isso aqui, meu Deus Meu Deus, bicho Cadê? Não foge, dronito Vambora, vai A gente pega, se eu me desvisto, mais um vídeo de Game of the Rebels Estamos jogando sozinhos A atriz não me acompanhou, né? Teve um pessoal que já xingou a gente já A gente falou, mano É a vida Conseguimos, então tá bom Eu vou jogar Só que a gente vai jogando, vai trocando uma ideinha Vocês pedem muito pra gente voltar pro Olha Não, fiz o botão errado Gente, eu não lembro nem como é que entra o negócio Ah, mano, tá todo mundo morto já, tio Sério, é um Vai Dá a cara, fudido Dá a cara, fudido Mas na real, eu não vou usar isso aqui não Vou deixar aqui paradinho Aí eu apertei no M pra abrir o mapa Gente, é horrível, né? A gente tá voltando devagarzinho O Michael tá indo devagarzinho demais, velho Aí é foda E aí, querido? Ô, louco Tchau Kill de Lorde Zofia tá atrás, né? Ou tá eu só pão? Tem um aqui comigo Tem dois Tem dois e não, já morri Tudo bem Eu já fiz minha kill de Tatiana, cara Foda que essa arma Eu devia ter de metadeador Porque foi a arma errada Pô, burro, né, mano? Ah! Ah, olha como Caralho, Zofia jogou nice Trolei Caralho, maluco Olha o maluco Zofia lá, tô tentando meter um quadro Ó, fudido Beleza, parou Vambora Vambora, mano Mais um roundzinho aqui Eu vou de ex É, tá reformando aqui a região E aí os caras, né Deixa eu ir de ex, por favor Ou tweet Vai lá, vai lá, de ex Eu trovo de Zofia Mentira, eu vou de quê? Ô, você não tem idade pra jogar esse jogo, não Você tá ligado, né? Sua mãe mandou uma autorização por inscrito pra Ubisoft? Você é louco Ops, sai Coi, é sério, mano Tem que mandar Tem que mandar uma autorização por inscrito pra Ubisoft Senão você pode ser banido, velho Eu vou chorar, puta merda Meu Deus, cara É você Não, eu tô assim também Eu não vou te banir não, Psyco Fica tranquilo Mas fica ligeiro, porra Vai que eu gravo isso aqui Ubisoft vai ver Os caras podem até, né Te processar aí É simples Dá uma cartinha Tô chorando Sua mãe vai Não chora Sua mãe tem que escrever uma cartinha assim Eu autorizo meu filho Aí coloca seu nome Coloca seu nick Aí jogar Rainbow Six Siege Caralho, pode ir Eu te amo, velho Ô, é nóis, mano Aí manda a cartinha no nome do Panetone Aí o Panetone dá a autorização Fala lá o Panetone Opa, Tio, você tá gravando aí? Tô não, mano Não gravo mais Rainbow, não Ele vai gravar uma merda dessa A gente perdendo, tomando no cu É, você tá louco Só gravo ganhando, tio Manda aí, manda aí, manda aí, mano Só para de chorar, caralho Tem que ganhar Não, depois nós vamos ganhar Vamos ganhar Tá jogado sério aqui agora Mandei Deixa eu aceitar o menino Coitado, tô com dó Ele tá chorando Para de chorar, velho Esse é o último aqui, ó Aceitei o Psycho Pronto, aí Todo mundo feliz Ah, isso aqui é só no vídeo Aí depois do vídeo eu vou lá e... Trouxa Aí depois do vídeo eu vou lá e apago Mentira, Psycho Ih, trolei Deixa eu ver se essa parada serve para alguma coisa Ah, não Como sempre, a IK nunca serviu para nada Tem coisa que não muda Quer dizer, o personagem é bom Eu gosto da arma da IK, tá? Não me entendo errado Irmão, vai pisando em tudo aí Se tiver alguma coisa aí, você salva nós Valeu Ai Carai Boa, Psycho Vou embora, garoto Boa, Psycho Caraca, velho Caralho, foi bonito demais, velho Eu e o Blackbeard ali, ó O Blackbeard caiu, ó Tem tiro no pé dele aí já Não sei se eu choro ou se eu jogo Joga, filho Depois você chora Que bonitinho, mano Pior camiseta dele É uma bonitinha Eu tava lá, né Eu queria jogar Aí eu iniciei uma live, né Para fazer na Twitch Aí eu caio com você, velho Olha aí qual que é o link da sua live aí Vou mandar, calma aí Não, não manda, filho Manda, manda no chat aí Que depois eu vou colocar no meu vídeo aí Para o molecado te seguir Beleza, valeu Calma aí É nóis, mano Pô, o moleque é humilde, velho O moleque é bonzinho Porque tem uns kid que chega Causando Esse aí foi humildão, porra Tem uns kid maneiro Esse é um kid maneiro Por isso que xingamento de kid é injusto Ih, é um cara até quitou lá Emocionou Por isso que xingamento de kid é injusto, velho Porque olha o kid maneiro Bonzinho, educadinho Fazendo live Eu vou deixar a live do kid aí No topo da descrição Lá na Segue o menino, coitado Menino, muito gente boa Eu vou colocar o hook de último Demorou Coloca o hook É que é importante Para, eu assisto você Tipo, praticamente Desde o início do seu canal, velho Aí é humilde Que bonitinho Eu comecei a jogar rainbow Por causa do teu canal Aí eu peço desculpas, né, mano Desculpa, pessoal Podia estar fazendo coisas boas Pra Podia ter estimulado todo mundo Fazer umas doação Estimular e estudar, não Jogar rainbow six Lixo, né Desculpa, pessoal Desculpa Ai, meu Deus Eu só comecei a jogar por causa de você Mas eu comecei a jogar no Xbox Eu só peguei Eu só queria Eu queria tanto um PC Porque eu queria O meu sonho era cair e jogar Jogar com você Olha aí Caralho Caralho Ele me carrega mais Pronto Já me livrei de dois Já fiz minha parte, time Agora é com vocês Até quitaram Morrei pelo patife, cara Que honra Que vergonha, né, mano No jogo faz dois meses Nossa, C4, rapaz Tem perto do MOVB já Pega eles O microfone do Saco Solta um peidinho, né Deixa eu fechar aqui Pra não tomar tiro na bunda Reforcei nada Eu desaprendi a jogar 100%, velho Nice Boa, time É incrível, mano Tanto que eu desaprendi A jogar esse jogo Vou te meter mais Vou ver É isso, eu acho Papel Por que eu tava desenhando um cu Com a minha mira Eu não sei Eu tô fazendo umas coisas Que não fazem o menor sentido, né Isso é uma coisa que eu tinha que estar treinando Esse movimento aqui Essa estrelfada é muito boa O cara vai se esconder Vamos botar uma pressão no chat Vem, filho Só desiste Próximo round Vocês viram Que é assim, né, parça Tem que botar uma pressãozinha Tipo, quando eu vi os seus vídeos Eu só vi os seus vídeos pra me inspirar É, pra jogar Olha, que dó, mano Pô, mano Aí tu tá fazendo errado, mano Tem que ver uns caras que jogam bem Eu só dava bala Ô, louco Aí Aí tu tá sendo muito humilde Os caras Eu vou até começar a acreditar, mano Caralho Cadê esse cara, mano? Ele deve estar na base É, fudido, né, mano? Esse termite Ele colocou a carga E vazou Ah, ele explodiu o seu fora? Sim Não, ele explodiu Ah, maldito Ah, tá em cima da gente Tá em cima da gente ali, ó Acabei de ver ele Tá pelo salão principal ali Em cima da gente, ó Vai lá Vai lá, cabra Vai lá, cabra Pode ir, pode ir Passa pela frente aqui Mais fácil, cabra Você pega ele de costas Ele tá lá na varandinha, ó Tá em cima de você, ô Neskik Neskik Aí, ó Tá na esquerda, coronel Esquerda, coronel Pega ele Não deixa ele fugir Boa, time Vou sair de Blackbird Só pra dar tempo Uia Vou ganhar up, psycho Mano, esse é arrogante Tem que ser humilde Só pra tentar, né? Vou pegar este do menino Então, bom dia É que você deixou aí Aí, trouxe ciclo Ainda bem, mano Ah, meus queridos Ó, quer mais Rainbow Six, mano? É o dedo no like É comentário Compartilha Sabe? Olha lá esse merda De novo jogando Meu Deus Vai lá nas lives Dos campeonatos E fala lá Quando é que o Patife Entra no jogo Patife, eu vou te mandar No privado, tá? Da O Play Beleza, mano Manda aí Ó, vou deixar o link Da live aí Do menino Segue lá o Menino Psyco aí Psyco Segue o menino Psyco O Kid é humilde É um Kid legal É um Kid de gente boa Tá bom? E vamos embora Pro mais um rádio Mas é isso Fica que a gente Eu tava mó cara sem jogar E até hoje Eu era meme Nos campeonatos Do Rainbow Você acaba de tremendo, velho E não come Eu vou contar a True Tá carregando Nós, caralho Tem que carregar aí Tá jogando bem mesmo Tá acontecendo isso aqui Agora eu vou contar Ah, isso aí pra vocês Sabe quando rolou Esse meme Do Patife Nos campeonatos Eu não tenho nada a ver Com isso Nada a ver Eu nunca falei pra ninguém Lá e falar nada Virou uma piada E a galera curtiu a piada E começou E a piada Tomou proporções Gigantescas Enfim Aí essa parada Da piada Do meu meme No Rainbow Six Nos campeonatos Eu comecei a levar Rage Por causa desse Tinha gente Que vinha me xingar E falar Vé, fala pros seus fãs Parar com essa porra Eu falei Mãe, gente Eu não fiz nada A comunidade do Rainbow Six De maneira geral Ela gostava tanto De me hatear Que os caras Me hateavam Por tudo, mané Aí elegeram o Trump Lá nos Estados Unidos Aí a comunidade do Rainbow Six Vinha me xingar Aí Tudo Todos os caras Viam me xingar, mané Era o hobby Tinha o hobby Dos caras Que era Me falar De mim Nos campeonatos Tinha o hobby Dos caras Que era me xingar Os caras me xingavam O tempo inteiro Eu nunca vi isso Era bizarro Happy 11 Último no que foi feito É responsabilidade Do líder da comunidade Pai Chief Aí sim, mané Ô, tá acabando a série, hein O dia que esse Ó Esse vídeo Nosso vídeo Rainbow Vai pro ar amanhã Amanhã também sai O último episódio De State of Decay Topíssimo Aí sim Qual vídeo de Rainbow? Huggie? É, não Esse aqui Essa partida aqui, porra Caralho, eu vou aparecer Caraca, velho Ah, eu não falei Falei que tô gravando Ah Quer dizer, né Se esse round foi Porque deu ruim É verdade Aí foi, foi Boa, boa, boa Nunca perdi um round Ainda mais com o Pati Essa é a hora, então De mostrar a verdade, mano Ah Trollou lá, ó Meio chato Meio chato Ah, sempre tem, né, mano Ah, velho Pati, Pati Eu já sei por que eu caí com você, velho Fala tu Eu tava assistindo o seu vídeo agora a pouco State of Decay E é porque tu tá jogando casual Se tu joga casual Tu cai com o Pati, fi É a regra Risada Cara, agora eu sempre vou assistir o vídeo top do Pati Que eu vou cair com ele Olha aí Eu só preciso estar jogando, né Não, você não tá ligado Eu tava sem jogar, né Aí eu entrei agora Aí na hora que eu ouvi uma voz Eu me lembrei assim Pati, fi Aí você falou de novo Pela voz Aí, ó Aí os caras deram mal Já Tipo, eu pensei que podia ser aqueles caras Que usam voice change Esses dois, tá ligado Mas aí eu vi Era você, velho Nossa, eu fiquei muito emocionado Você tá maluco Que susto da porra Ganhar um Pati, tá vivo Porra, aí o moleque tem muita expectativa em mim Eu fico até com medo Quando vocês botam muita expectativa em mim Não se esqueçam que ainda sou eu, né Eu ainda não sei o que eu tô fazendo, não Nada mudou Muito pelo contrário Piorou, né Ali, Pati Tu não viu não, né Esquerda Ah Tá atrás desse barro dele He's dead, bros Boa, molecada Jogaram o fim, né Mas vamos buscar outra Vamos buscar outra Da continuar aí Bora, bora, bora Tchau, meus queridos Gostou desse vídeo? Deixa o seu like Espero que tenham gostado E segue o menino aí Eu vou chorar Tamo junto Um beijo Até a próxima, hein Mano, é muita emoção E tchau Vamos, cara, tudo emocionado Meu Deus É nóis E tchau